Vem com bode da 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 b Toma pelo, toma pelo, para violento Te peço, te peço desculpa eu sou um puto violento Te peço desculpa eu sou um puto violento Te pego de quarto puxo o teu cabelo Só cuta mucepi, só cuta mucepi Já jogo, só cuta mucepi, só cuta mucepi Só cuta mucepi, só cuta mucepi Já jogo, só cuta mucepi, só cuta mucepi E já jogo assim ó Toma pilas, toma pilas, toma pilas Toma pilas, toma pilas, toma pilas Toma pilas, toma pilas Toma pelo como pelo para violento Te peço desculpa eu sou um puto violento Te peço desculpa eu sou um puto violento Te pego de quatro puxo teu cabelo Só cu tamo sempre Só cu tamo sempre Toma pelo, toma pelo Toma pelo, toma pelo Toma pelo Toma piruada! Toma piruada! Toma piruada! Toma piruada! Pira para todos. Não sabe por que é desmarga! Pe Northeast? Transcrição e Legendas Pedro Negri